Bom dia, bom dia aí galera. Hoje são dia 31, né, de maio de 2018. Ontem foi o fim da paralisação dos caminhoneiros aí, né, eu continuo aqui no posto de pedra branca aqui. Aí eu vou mostrar aqui o pai do posto depois do término, né, da greve, né. Esse aqui é o lixo, que eu não gosto de jogar lixo aqui, ó, no parte do posto, né, porque assim, ó, falta de educação. É, lixo tem que ser jogado no lixo, né, acho que todo mundo tem que exercer sua cidadania aí, né, e ter consciência aí, né. E se todo mundo jogar lixo, aí daqui a pouco aqui, ó, você não tem onde andar aqui no parte aqui, vira um lixão. Então tá aí, ó, vocês viram aí como é que tá o pátio. Aí, ó, hoje é feriado, né, ó, com os crisps. Vou procurar jogar ali no container. Então, né, pessoal, vocês viram aí que a paralisação aqui, ó, tava tudo parado, travado, né, e agora liberou tudo, né, O posto tá bem vazio, né, mais uma vez um agradecimento aí ao dono do posto Pedra Branca aí, ter liberado o chuveiro aí pra gente aí, o estacionamento. Lembrando uma coisa, viu, pessoal, o estacionamento aqui é pago, viu? É, tá aí, ó, tá aí, ó. E aí 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 E aí